e vamos gravar mais um caos de oficina é aproveitando aqui então com a oficina fechado estamos aqui de noite aqui aquele momento afiando o machado sabe e aí é um vídeo de quinta-feira o vídeo de caos de oficina e no sábado vocês vão ver que temos o nosso encarregado e eu chamo ele de Matador da Vila Vintém não é isso e a Vila Vintém existe eu achei que era uma coisa inventada pelo Didi lá nos trabalhões olha ele falando aí o Zé Galdêncio olha isso Zé Galdêncio matador da Vila Vintém muito bem o que acontece quando eu vi oficina você já assistiu esse quadro do Didi do Zé Galdêncio você já assistiu esse quadro eu acredito que esse vídeo que vai acabar dando direito autoral mas eu vou ter que colocar para completar a o entendimento do vídeo faz o seguinte e assiste o vídeo aí original lá da década de 80 dos Trapalhões o melhor programa humorístico do Brasil da história eu acredito sente aí sabe com quem tu tá falando sabe quem sou eu eu já desconfio um pouquinho assim Zé Galdêncio Matador da Vila Vintém é o que é Cé Galdêncio Matador da Vila Vintém é muito bom né mesmo muito bom guerreiros é no sábado que você vai conseguir depois de amanhã ele eu falo ó eu vou botar um caos de oficina relacionado a este episódio dos Trapalhões quando eu botei a oficina ligue isso quando eu abri ela acho que no primeiro mês com a porta aberta eu não tinha nada documentação tava fazendo mas eu tava sem dinheiro eu tinha que trabalhar gente senão não tem como comer meu dinheiro que eu trouxe para montar a oficina acabou eu tive que abrir sem sem alvará sem contato social sem nenhum nada nada sem nada mas nada telefone não tinha não tinha internet não era nem que a internet não era tão fácil assim como hoje nada sabe que nada só a porta aberta aí a cara e a coragem aí a benção de Deus na sua vida pois é não chegou cidadão com a cara emburrada brabo emburrada assim ó com a mala com a mala daquelas maletas da mão assim ó e chegou na porta da oficina e parou assim ó quando ele parou eu até escutei o batido do carro saldo dele no chão pão 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 eu disse meu Deus do céu quem que é isso aí um fiscal e ele chegou assim ó ó e fez assim e meu Deus do céu o que que ele disse eu entendi quem que é o carregado aqui aí eu fiquei ele fez tão assim que eu fiquei até na dúvida se era eu mesmo o que 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 é o dono aqui sou eu sou eu e aí fez assim e apontou para a mesinha de escritório que tinha comprado usada eu preciso num pregão compramento escritório usada e as cadeiras e deixei lá vamos estar no escritorinho ali no cantinho da da do barracão assim e no que ele foi chegando ali e caminhar assim do lado e aí ele sentou na mesa sem mandar já sentou pá no que ele sentou eu tinha um ajudante eu falei cara traz um café tem café o senhor não quer um cafezinho traz um copo d'água que não tinha nem copo para você viu o copo acho que era latinha tirada a tampa em cima trouxe uma latinha ele toma água as caneca nos copos de plástico do bolso e ele fala traz aqui o senhor não quer um copo um copo de café um copo d'água gelada uma xícara de café café gostoso aqui fresquinho e eu falei meu Deus do céu vai prender todo mundo agora ele chegou aquela burrada assim rapaz ele pegou aquela maleta colocou no colo assim ó cada movimento dele dava um frio na barriga assim ele mandou a mão no bolso assim ó e puxou a carteira assim ó quando ele puxou a carteira eu vi aquele brasão da república sabe aquele brasão da república ai meu Deus do céu vai prender agora até é um delegado eu acho polícia federal e me deu assim velho enfesado eu até peguei assim ó eu fiquei na dúvida se eu pegava e abria ou se eu corria logo já corria logo quando eu peguei as vistas escureceu a boca amargou eu perdi a condição motora das mãos assim e eu comecei quando eu abri aquele documento escrito assim associação do sul dos mundos do Brasil nos ajude desta campanha compra o melzinho falei fila tá boa mãe eu não sei se eu fico alegre se eu te dou um burro o cara era um sul do mudo eu falei cara corre você me mata no coração eu tava achando que era fiscal do governo aí pelo amor de Deus eu falei dá um melzinho desse aí tanta alegria que eu tava que eu vou até comprar uma caixa de melzinho aí ele foi me dar a caixa de melzinho no top do celular do cidadão eu falei cara você não é sul do mudo como é que você tem um celular aí ele olhou para mim assim aí mudou o semblante aquela valentia toda acabou quando a casa dele caiu você já viu o sul do mudo do celular não é para mandar mensagem gente estou falando lá dos tijolão aquela época dos tijolão pelo amor de Deus não tinha mensagem falei filho da mãe aí ele saiu eu ufa até hoje eu me lembro dessa história e lembro do matador da Vila Vintena do DJ que foi a mesma coisa guerreiros como eu sempre digo para vocês a arte imita a vida na nossa vida é assim a gente começa com muitos trancos de barrancos tomando esse susto eu acho que já era Deus mandando esse susto para você exercitar o coração para preparar para a pressão que vinha vocês já já viu o vídeo de 100 mil inscritos? esse vídeo aqui nesse vídeo eu conto a história da oficina e como Deus agiu na nossa vida para tudo isso aqui acontecer beleza e para estarmos todos juntos aqui 120 mil inscritos já quem diria hein guerreiros? quem diria? e assim encerramos nós no caos de oficina espero que você tenha gostado e dá like nesse vídeo e se inscreve nesse canal assim que eu lembrar mais do caos de oficina eu vou contando show de bola caros e senhores valeu show de bola estamos aqui ó final do expediente ó são sete e meia olha aí sete e meia vamos para casa estamos fazendo uma organização das coisas aqui ano de 2023 tem que ir organizando tudo ano novo não é isso? show de bola? durante o dia não dá então tem que ser durante a noite beleza? águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço ô 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 Obrigado.